O mal, ele vai andar do teu lado, irmão. Mas você tem que resistir a ele. Resista ao diabo. E ele fugirá de vós. Agora, se você quiser dar um abraço no satanás, irmão. Você vai dizer assim. Ui, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Mas o satanás pode ser uma mulher bonita. O satanás pode ser um homem bonito. O satanás pode ser um monte de dinheiro. O satanás pode ser joias vindas. Olá a todos do canal WebMedia. Inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Também vocês que sempre nos acompanham pela página. E também pelo canal Patriotismo, tá? Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua casa. Irmãos, nesse vídeo aqui de hoje, tá? O pastor trouxe uma palavra muito forte. Uma palavra profética. Algo muito forte. E ele falou sobre aquilo que domina. Aquilo que pode te dominar. Aquilo que pode fazer com que você se distancie, né? Da presença de Deus. Da presença do Senhor. Eu sei que muitas pessoas, eu sempre cito aqui no meu canal, né? E sempre digo aqui no canal. Que deixaram de pregar sobre a porta estreita. Deixaram de pregar sobre o arrependimento, tá? Arrependimento dos pecados. Eu sei que o mundo, tá? Até o pastor vai citar que o mundo jaz no maligno, né? O mundo está corrompido. Mas tem pessoas ainda que batalham e lutam para mostrar a verdade. Pessoas que ainda são compromissadas, né? Com a palavra do Senhor. Então, eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo do pastor Sandro. Eu vou até voltar ele aqui, tá? Para que você possa prestar bastante atenção. Porque foi uma mensagem profética muito forte. Então, assim, veja na íntegra e depois faça seu comentário. Eu quero saber a sua opinião a respeito desse vídeo. Porque é muito importante para nós, tá bom? Deixa eu só colocar aqui novamente e vamos ver esse vídeo na íntegra. Você acha que você é melhor que o Pedro? Porque tem gente que acha que é. Mas ele está escondido dentro da casca. Se ele vir para fora da casca, ele desvira. Porque o seu coração não está fundamentado em Cristo. Entendeu? Então, você tem que aprender a resolver os seus problemas. Deus não age por magia. Vai lá e faz assim e sumiu. Não é assim que funciona, não. Nós vamos viver no meio de um mundo, até que Jesus volte para nos buscar, que pertence a Satanás. Nós vamos viver dentro de uma redoma, nós estamos dentro de uma redoma, onde o mal está intrínseco, ele está enraizado, ele está forte, ele está fortalecido. O mal, ele vai andar do teu lado, irmão. Mas você tem que resistir a ele. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, se você quiser dar um abraço no Satanás, irmão. Você vai dizer assim, ui, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Mas o Satanás pode ser uma mulher bonita. O Satanás pode ser um homem bonito. O Satanás pode ser um monte de dinheiro. O Satanás pode ser joias vindas. E aí? O que você me diz? O que você me diz? Não é? Então, nós vivemos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não entra dentro do nosso coração. Você entendeu? O mundo não entra dentro do nosso coração. Não pode. Então, Jesus levou os caras para dentro da Canaã. Ou Deus, se você preferir. Não está errado falar Jesus. Porque quando... Josué, capítulo 5, é uma teofania. Acho que é verso 19, não me lembro bem ali. Onde Josué vê o príncipe dos exércitos do Senhor é Jesus. Então, não está errado falar que Jesus levou os... Conquistou. Porém, após a conquista, eles permaneceram oito anos lutando. Derrotaram todos os povos, menos estes. Deus permitiu que eles ficassem no meio. Entendeu? Deus permitiu que esse povo ficasse no meio do povo de Deus. Deus permite, muitas vezes, que você fique no meio do mundo. Deus permite, muitas vezes, que o teu ministério seja criado no meio de cobras. Que o teu ministério se levante, se destaque no meio de herégeos. Entendeu? Eu vou dizer mais para você. Você conviver com o mundo é difícil. Agora, você se corromper no meio da igreja é muito mais fácil do que no mundo. Você se corromper no meio da igreja é muito mais fácil do que no meio do mundo, meu querido. Ah, mas eu estou no meio da igreja. E você pode estar se corrompendo porque você deseja ser levantado pastor. Porque você deseja ser a moça que vai cuidar das crianças. Porque você deseja ser a moça que promove a santa ceia. Porque você deseja ser o cara que vai ser enviado na missão. Porque você deseja ser o cara que... E aí o teu coração vai se corrompendo e você não percebe. Que você vai dando lado para o diabo e vai deixando o orgulho entrar dentro do teu coração. Recebe uma oportunidade para pregar o evangelho. E depois fica se achando melhor que os outros que não receberam a oportunidade. E muitas pessoas não percebem e estão se corrompendo dentro da igreja. Entendeu? Não é só o mundo que corrompe você. Tem muitas igrejas onde o mundo está enraizado dentro dela. Infelizmente é uma verdade. Onde os métodos da igreja são empresariais. Não são cristãos. Dá um exemplo para você. Quando Jesus foi escolher os discípulos. Ele falou assim. Vou escolher os que vão dar mais fruta. Foi isso que ele ainda diz. Eu vou escolher os melhores. É isso que a Bíblia diz? Não. Quando no livro de Atos. Eu acho que no capítulo. Não me lembro ali. Seis ou sete. Não me lembro. Cinco. Instituição dos Diáconos. Eu não lembro bem. Acho que é cinco. Os predicados ali. O cara que é cheio do Espírito Santo. Tem bom testemunho. Não é o que fala melhor. O que produz mais. O que tem maior rendimento no seu departamento. O que tem o dízimo maior. Isso não está na Bíblia. Tá? Então existem algumas igrejas que adotam métodos mundanos. Para levantar os obreiros. Como a meritocracia. É isso aí meus irmãos. O pastor Sandro Rocha. Ele falou algo muito importante. Infelizmente acontece hoje no meio do povo de Deus. E sempre aconteceu naquele tempo também. Está acontecendo agora. Mas assim irmãos. Temos que continuar buscando o Senhor. Temos sempre que continuar orando. E pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia do seu povo. Mas isso é a pura realidade. Então assim. Eu peço a vocês. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like. Compartilhe ao máximo de pessoas. Porque é muito importante para nós. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Assista em Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa. E que Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus.